Música Olá, muito bem-vindos a mais um programa Mundo, gente, direto da redação, a gente vai com últimas notícias Aqui, olha só, um PM que beijou o namorado é ameaçado num grupo da polícia militar no WhatsApp No áudio que circulou aí, um grupo de WhatsApp de policiais militares Um suposto PM ameaça com fogo amigo um dos novos integrantes da corporação O alvo do ataque homofóbico beijando o namorado durante o evento de formatura de passas da polícia militar no Distrito Federal Caiu na internet Na gravação, o autor da declaração diz que pode até ficar calado, mas tem outros jeitos de sancionar essa situação A imagem dos dois policiais, uma mulher e um homem, beijando seus respectivos parceiros Durante a formatura, ganhou as redes sociais Eles passaram a receber tantos ataques homofóbicos quanto mensagens de apoio E olha só o áudio que está circulando na internet do suposto PM que está ameaçando o companheiro de trabalho Pode rodar Na gravação divulgada pelo site Metrópolis, o suposto PM demonstra irritação Ele se refere ao militar gay e seu parceiro que aparecem na foto como viadinhos E afirma que não aceitará a presença do recém-formado em sua equipe Os ataques homofóbicos seguem com ameaças de perseguição Mesmo após a decisão do comando da corporação de proibir manifestações sobre o assunto Por qualquer membro da polícia militar E aí pessoal, beleza meus irmãos? Cara, isso é complicado, mas eu vou te falar uma coisa aqui Eu não concordo com porra nenhuma dessas porras aí não, entendeu? O cara que é viado, se põe no lugar dele, meu irmão Quando Jesus batizou, fez um milagre, foi no casamento de um homem e uma mulher Na Bíblia diz homem e mulher O resto é besteira Você beijar sua mulher numa formatura com sua família, que é a nossa maior instituição Beleza Agora, dois homens, dois viadinhos Entram na polícia pra ficar se beijando, pra fazer sucesso aí no jornal Porra nenhuma, meu irmão A gente tem que se sancionar No nosso tempo que entramos na polícia, a gente não podia ter tatuagem, não podia ter brinco Entendeu? Não podia ter cabelo arrapado Aí cada dia a gente foi abrindo as pernas, entendeu? Aceitando esse tipo de situação no nosso meio Que um dia tá os viados dentro da igreja, o pastor não pode falar nada Se beijando, passando a mão na bunda um do outro Não, um casal, que porra é essa? Existe isso não, meu irmão O que é certo é certo, entendeu? Não tem, não desvia nem pra direita nem pra esquerda O caminho é reto Isso tá errado mesmo, tá? Só quem convive ou quem gosta aqui pode achar que isso aí é certo Eu não acho Entendeu? Eu não acho Tudo tem seu lugar Tudo tem seu lugar nessa porra aqui Uma guarnição minha, um cara desse não entra Se entrar, já ouviu falar em fogo amigo? Vocês conhecem fogo amigo, né? Fogo amigo não é só atirar nos outros, não Tem muito jeito da gente Nós todos já foram prontados Nós todos já fomos Sancionados na nossa carreira aí Quase 30 anos E tu sabe que existe isso mesmo, entendeu? Antigamente o cara podia nem ser cachaceiro Que já era queimado Agora ser viado Passar a mão na bunda Que um dia tá de calcinha dentro da viatura A gente vamos aceitar? Porra nenhuma, meu irmão Essa porra não mudou não, entendeu? A gente pode até ficar calado Mas a gente tem outro jeito de Sancionar esse tipo de situação Pois é, né? Ataques como esses A gente sempre vai receber, né? Sempre vão receber os gays As trans As lésbicas Independente Do que seja, né? Sempre vai ter pessoas que vão estar Com ataques homofóbicos Pessoas conservadoras Que vão sempre atacar As pessoas de bem Eu não tô falando Tô defendendo só Quem tá certo, não Mas tem pessoas erradas Que a gente também tem que Falar mesmo, né? Tem muitos LGBTs Que fazem coisas de errado E a gente tá aqui Pra justamente Falar sobre isso também A gente direto da redação A gente vai falar Sobre algumas notícias polêmicas Mas quando tiver assuntos Relacionados a um gay Ou uma trans Ou uma lésbica Que fez coisa errada A gente também vai Pautar isso Porque aqui a gente quer mostrar A verdade Quer sempre frisar Que a gente não tá defendendo Ninguém A gente tá defendendo A boa ação O que as pessoas estão fazendo Em pró do outro E se fez coisa de errado Claro, merece sim Pagar pelos seus erros E pelas suas atitudes A gente vai ficando por aqui Com as últimas notícias Direto da redação Da Mundo GTV Queria agradecer a você Por mais uma participação E siga a gente Nas redes sociais A gente tem um encontro Marcado na próxima semana Com mais notícias Aqui na Mundo GTV Até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho